Lula e seus representantes e a Polícia Federal. Quando parecia que isso ia acontecer, os militantes tomaram uma decisão diferente por conta deles. E agora, com esse impasse, há uma tentativa de que controlem-se os ânimos e de que os militantes concordem com a entrega do ex-presidente Lula. Oi, César. César, desculpa te interromper. Vamos acompanhar essa imagem? A gente está vendo uma grande movimentação. Do lado de fora tem uma correria e muita gente ali gravando, muita gente filmando com o celular. A gente viu Cristiano Zanin, advogador do ex-presidente Lula. E ali na porta, tem uma movimentação aí, essa aqui é uma das portas, porta lateral. Vamos acompanhar rapidamente, ver se seria então a saída do ex-presidente Lula. Ele ali, ex-presidente Lula, então saindo mais uma vez do prédio do sindicato de metalúrgicos do ABC. E um tumulto ali do lado de fora, um corre-corre. Vamos voltar com o César então. César? No meio da confusão. O ex-presidente Lula saiu do prédio agora, neste momento, saiu do prédio do sindicato. Mas em vez de entrar no carro que ele tentou usar mais cedo, ele foi andando para fora do sindicato, por aquele mesmo portão. Bom, a gente perdeu a comunicação com o César Menezes e agora a gente tem um outro ângulo aí, outro lado do sindicato de metalúrgicos. Agora sim, é aquela imagem e esse tumulto, esse empurro-empurro. E o ex-presidente Lula está andando, ele saiu, como explicava o César, a pé, em vez de sair de carro. As pessoas estão tentando chegar perto dele, filmar, fotografar, está ele no meio aí, andando com a multidão em volta e ele, portanto, saiu a pé. Exatamente, Juliana. Em vez de entrar no carro, como aconteceu da primeira vez, o ex-presidente saiu a pé, passou pelo portão, se formou ali uma grande confusão. O espaço que ele precisa percorrer é apenas atravessar a rua até esse outro portão vermelho aí na frente de um outro imóvel que fica do outro lado da rua, mas a multidão ali é muito grande, a confusão também é muito grande. Como não havia possibilidade, não houve um acordo interno entre militantes e dirigentes do PT para que o espaço, a passagem fosse aberta para o carro passar, decidiu-se então que o ex-presidente sairia a si mesmo. E ele saiu a pé, saiu pela mesma porta, passou pelo carro que estava estacionado ali e seguiu para o lado de fora. Muita correria, muito empurra-empurra, muita gente registrando, inclusive, aquele momento ali. Nós estamos tentando nos aproximar mais, há uma dificuldade um pouco grande de aproximar, agora sim, o presidente está ali, o portão ainda continua fechado, uma porta foi aberta ali, nós não conseguimos ver neste momento se o ex-presidente passou. Há uma movimentação agora do lado de dentro do portão, parece que sim. Parece que sim. Nós estamos acompanhando aqui, tentando ver... Olha, do lado de cá, Juliana, do lado... Exato, desculpa, Juliana, do lado de cá, na outra rua, depois daquele terreno, estão aguardando aqui os carros da Polícia Federal. Aquele comboio que chegou pouco antes das 5 da tarde para aguardar a saída do ex-presidente Lula. Esses carros continuam aqui parados no mesmo lugar, esperando a possível chegada do ex-presidente para ele se entregar à Polícia Federal. Há um número um pouco menor ali de pessoas. Agora, dois carros que estavam dentro do terreno estão saindo. Pela movimentação, inclusive pela pressa desses carros, há uma grande possibilidade, quase certa, agora que eles ligaram o Giroflex e estão saindo em comboio do ex-presidente Lula, finalmente ter conseguido sair do sindicato e se entregar à Polícia Federal. Aí, os carros pararam neste momento, várias pessoas acompanhando, imprensa inclusive, mas também militantes acompanhando. Uma pessoa, uma senhora tenta entrar na frente do carro ali, bate na janela, mas, de qualquer forma, parece que o comboio está conseguindo sair. Pararam ali na esquina, uma pessoa estende uma bandeira e agora eles vão para uma rua que está um pouco mais distante do sindicato, portanto, não há uma presença maior de militantes. Eles começam a ganhar velocidade agora, vão se distanciando. Então, neste momento, são 15 para 7 da noite e, a partir de agora, o presidente Lula está sob custódia da Polícia Federal. Ele finalmente se entregou à Polícia Federal para que o mandado de prisão fosse cumprido. A gente está aqui do alto acompanhando agora este comboio e seguindo para ver qual será o caminho. Se ele vai para a sede da Polícia Federal aqui em São Paulo, se o exame de corpo de delito que precisa ser feito, como é sempre feito no momento de uma prisão de um condenado, vai ser feito lá ou se segue para o aeroporto de Congonhas. Mas a gente continua acompanhando aqui de cima e do chão também. Nós estamos acompanhando a movimentação do solo também. Juliana. Bom, então a gente está acompanhando agora a movimentação desse comboio já com o ex-presidente Lula, já sob custódia da Polícia Federal e a gente vai ver se vai para a superintendência da Polícia Federal em São Paulo, no bairro da Lapa, na Zona Oeste, ou para o aeroporto de Congonhas para seguir, então, para Curitiba. Vamos falar, então, com Natuza Nery, acho que está na linha ainda com a gente. Natuza, a gente pode afirmar que a partir desse momento ele está preso? Desculpa, Leila, pode repetir porque entrou aqui no meu ponto uma outra pessoa? Bom, então a gente, a situação que a gente tem agora, já o ex-presidente Lula, a gente acompanhando aí nas imagens, nesse comboio que segue já esse comboio da Polícia Federal e a questão agora, você tem informação se segue para a superintendência da Polícia Federal na Lapa ou para o aeroporto de Congonhas? Leila, por questões de segurança, ninguém quis informar qual é o destino neste momento. A única coisa que eu consegui, um pouco antes, informei aqui aos nossos assinantes, é que o plano original de saída foi justamente esse que ocorreu. O ex-presidente passou por um galpão que ligava uma rua que dá acesso ao Sindicato dos Metalúrgicos e a gente tinha visto ao longo de toda a programação a polícia, o comboio policial se posicionar ali naquela rua adjacente. Mas a gente ainda não tem informação do destino do ex-presidente, se é o aeroporto, se é a superintendência. Como há movimentação também no aeroporto, é possível que ele vá para lá. Mas eu não tenho essa confirmação ainda, Leila. A gente vai acompanhar todo o percurso, com certeza. A gente tem aí diferentes ângulos, diferentes câmeras, acompanhando esse comboio da Polícia Federal que agora leva o ex-presidente Lula, que se apresentou à polícia e cumpriu exatamente aquilo que a gente imaginava passando pelo galpão próximo ali ao Sindicato. Vamos voltar a falar com o César Menezes, que acompanha aí a movimentação do comboio. E foi possível. Ainda não é certo o caminho que eles vão tomar. O caminho até do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo até o aeroporto de Congonhas é um trajeto de mais ou menos meia hora. Ou até a sede da Polícia Federal é um trajeto um pouco mais longo, quase uma hora. Aí parece que houve uma confusão no caminho. O primeiro carro ali do comboio teve que dar uma ré para pegar uma outra via. A gente está acompanhando aqui de cima. E como você estava lembrando, é interessante lembrar também que o pedido de prisão para o ex-presidente Lula foi expedido pelo juiz Sérgio Moro por ordem do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O TRF-4 mandou que a prisão fosse feituada, que o início da pena começasse a ser cumprida. E aí então o juiz Sérgio Moro, obedecendo a essa ordem, expediu o mandado de prisão. E deu um prazo, como você disse, de 24 horas para que o ex-presidente Lula se apresentasse voluntariamente, espontaneamente para evitar uma confusão como essa toda, todas essas cenas que nós vimos hoje. Isso em consideração ao cargo de presidente da República que ele exerceu em uma regalia, uma deferência para o nome deste cargo. O ex-presidente Lula não aceitou essa proposta, orientado pelos advogados e depois de muita conversa com representantes do Partido dos Trabalhadores e aí começou a contar um novo prazo. E aí 48 horas depois, parecia que o mandado de prisão ia ser cumprido. Finalmente, que o ex-presidente Lula ia se entregar. Mas aconteceu toda aquela confusão por parte dos militantes agora na porta do Sindicato dos Metalúrgicos. Finalmente agora, já há cinco minutos, seis minutos agora, o comboio da Polícia Federal conseguiu sair da rua ao lado, eles estavam aguardando lá na rua ao lado do Sindicato dos Metalúrgicos e agora seguem para cumprir esse mandado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, neste momento, está preso. Juliano.